A casa de lama, eu acho que Dodge City já foi suficiente pro dia. Além disso, Cat e Ed estão nos esperando. É a história ao vivo, Ellen. Mas se você prefere encontrar seus primos, pra mim tudo bem. Pessoalmente eu prefiro um monte de lama ao primo Ed. Fala com isso! O que que tá havendo aí, hein? Ele tá lambendo a mão e botando em cima de mim. Claro, o que quer dizer ao Rust pra se comportar? O Rust se comporta aí. Ela tá comendo creme de amendoim e rindo com os dentes cheio de sujeira. Ô, Gray, coma de boca fechada. Primeiro que já não é pra comer dentro do carro. Idiota! Retardado! Eu tô tentando me concentrar na direção. Idiota! Retardada! As crianças estão brigando, cara. Falam alguma coisa! Foi ele que começou! Ah, isso é mentira, mãe! Eu não quero nem saber quem começou. Eu quero os dois quietos e cá. Cara, você está andando há mais de cem por hora. É, e a gente nem sei. Devagar! Mas por que a média tá tão boa? Coolidge, cansa-se. Crianças! Crianças! Ah, eles chegaram! Ed, venha! Ah, não dá pra acreditar! Sim, você está ótima! Eu pensei que não ia ter. Sim, é logo pra não fazer, hein? Ah, oi! Tá com a senha! Que bom de ser! Que bom de ser! O Gray, venha conhecer os seus primos em segundo grau. Olha só como cresceram. E você, Cat, como emagreceu! É, que ela tem trabalhado muito por aqui ultimamente. Para com isso, Ed! Ó, vamos lá, Ruth e André. Esses são os seus primos, Vicky e Deus. Oi! E este aqui é o Ed Júnior. E este é o Júnior. E essa aqui agarrada na minha saia há 10 e meio, vou. Ah, quantos aninhos você tem, boneca? Ah, o gato comeu a língua dela, sabe? Claro. Mas não liga, não. Ela subia que nem um passarinho e come que nem um cavalo. Por que não convidam os seus primos para mostrar a nossa criação de minhocas? Vamos lá para trás, vamos logo, vamos. Oh, Ellie, vamos lá para dentro, que temos muito o que conversar. Vamos morrer, mas que saudade. Que todos os lindos você tem. Hum, meu Deus do céu. Que carrão, hein? Ah, é. É a caminhonete rainha familiar. É bárbara. Eu gostei das rodas verdes. Tivemos um probleminha em St. Louis. Oh, você parece muito bem disposto. É a vida no campo, não é? Só que eu não sei por mais quanto tempo. Os bancos estão atrás de mim que nem formiga atrás de açúcar. É, eu sei como é que é isso. É, é uma droga. Mas vamos tomar uma geladinha que é melhor, né? Ah, agora mudou de conversa. Estou namorando e já beijo na boca. E daí, todo mundo faz isso. É, mas o papai disse que eu sou muito boa. É, mas o papai disse que eu sou muito mais uma geladinha. Eu sou muito bem-me. Obrigado.